Olá! Eu sou Guilherme Cirillo, do Instituto Centro do Instituto da Indústria Eléctrica, CRIEPI. Neste vídeo, eu gostaria de explicar como fixar um problema com a execução XTAP 2.3, que ocorre para usuários de alguns países. Eu vou primeiro explicar os detalhes do problema, e depois mostrar como fixá-lo no Windows 10 por usar o gravação de computador. XTAP é um simulador para análise de transições eléctromagnéticas em sistemas de poder, e também é disponível para todos, gratuitamente. Se você ainda não conhece o XTAP, você pode ver os vídeos de introdução ao XTAP e de como instalar o XTAP, que são lançados para este canal de YouTube. Eu vou explicar sobre os detalhes do problema. Isso pode preocupar usuários de maior países europeus, por exemplo, França, Alemanha, Noruega e Espanha, a maioria dos países norte-americanos, por exemplo, Argentina e Brasil, diversos países Áfricas e diversos países norte-americanos. O fenômeno é que, quando correndo o XTAP, ele cria, mostrando alguns mensagens erros. Quando os mensagens erros desaparecem, a visão esquemática não funciona bem, fazendo-o não possível usar o XTAP. A causa da errada é que o símbolo decimal e o setor de símbolo separado de windows não se encaixam com as que necessitam para gerar o XTAP. O XTAP foi desenvolvido em um ambiente que usa o símbolo decimal como um ponto e o listo separado como um ponto. A solução para esse problema é mudar os setores locais do Windows. Eu vou mostrar as instruções de como mudá-lo em uma máquina de Windows 10, usando o grava-se do screen. Além disso, nós no Creepy estamos trabalhando para fixar esse problema automaticamente. E mudando as instruções de como mudá-lo. 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 Aqui, você pode ver que o símbolo de decimal é seto como uma coma. E o list separado como uma semicolom. Então, sete o símbolo de decimal para um ponto. Selecione o menu do menu do pull-down ou diga-lo. E muda o list separado para uma coma. Depois, clique no OK. Já apparei. E再來 de novo. Agora vamos abrir o Xtap novamente. E baixar o Xtap novamente. Se abrir umabilidade, Fitness não. problema. You can select components and see their properties. It is possible to create new files and you can add components on it without problem. Lastly, I would like to say that this trouble was found out thanks to the kind reports from several users. Thank you very much. Thank you for your listening. Bye now.